Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Carlos Augusto para fazer a leitura da sessão anterior. Boa tarde a todos e todas, presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão extraordinária, que iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 19 minutos. Obrigado. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Não havendo oradores descrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.